Vamos embora, camarada Vamos sair dessa jogada Vamos embora, camarada Vamos sair dessa jogada Quem tem amor tem coração Capoeira que não dá pé não Quem tem amor tem coração Capoeira que não dá pé não Pois quem é filho de Deus Deve ajudar os companheiros seus Pois quem é filho de Deus Deve ajudar os companheiros seus Mesmo sofrendo Mesmo chorando Nego tem que levar A vida cantando Nego tem que levar A vida cantando A vida cantando A vida cantando Nego tem que levar Nego tem que levar Vamos embora, camarada Vamos sair dessa jogada Vamos embora, camarada Vamos sair dessa jogada Quem tem amor tem coração Capoeira que não dá pé não Capoeira que não dá pé não Quem tem amor tem coração Capoeira que não dá pé não Pois quem é filho de Deus Deve ajudar os companheiros seus Pois quem é filho de Deus Deve ajudar os companheiros seus Mesmo sofrendo Mesmo chorando Nego tem que levar A vida cantando Nego tem que levar Nego tem que levar A vida cantando Nego tem que levar Nego tem que levar Nego tem que levar Nego tem que levar Nego tem que levar